Talvez que eu morro na praia Cercada em pérfido bano Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu rebanho Talvez que eu morro na rua E via por mim de repente Em noite fria sem luar Irmã das pedras da rua Pisadas por toda a gente Talvez que eu morro entre graves No meio de uma prisão Que o mundo além das verdes Venha esquecer as saudades Que rei em meu coração Talvez que eu morra no leite Onde a morte é natural As mãos em cruz sobre o peito Das mãos de Deus tudo aceito Mas que eu morro lá em Portugal Onde a morte é natural Onde a morte é natural Onde a morte é natural